Ele estava começando, 19 anos, ele chegou no City, o Débito Silva muito bom, tinha uns caras muito bons ali na Espanha. E no Brasil? Vixe, no Brasil muito. Aí tem muita gente, né? Aí tem muita gente. É difícil. Muita gente, muita gente, cara. É praticamente, é o meu, final de 90, 2000, só craque. Só craque. Só craque. Era até difícil, como que era a sua relação com o Luizão? Porque vocês disputavam a minha posição, né? Não, o Luizão já era consagrado, já era formado, né? Veio pra jogar. A gente se encontra aí hoje, ele fala, meu, você era melhor que eu. Eu falei, é, mas você faz mais gol que eu, não adiantava nada.